Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Galera, estamos aqui com um especial, exatamente, nova DLC especial de verão em Los Santos E estamos aqui vendo, por enquanto ainda estamos nas roupas, tem muita roupa nova, olha Vamos continuar aqui, fiz o vídeo 1, se vocês viram, vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima E vamos para o vídeo 2, vamos continuar aqui, cara, tem muita coisa, muita roupa que foi lançada É muita roupa, ó, parte especial de verão, continua, camisetas e serviço por dentro Quer dizer, o cara põe assim toda engomadinha a camiseta Cara, tem muita coisa nova, muito lançamento, realmente a Rockstar veio arrebentando Ó, esse título acabou de ser desbloqueado, parte especial de verão em Los Santos, tá vendo? Trouxe muita coisa nova, muita roupa especialmente, né, pronto, acabou aqui não, tem mais, cara Aí, continua, musgo, é meio feia essa blusa, tem dois bolsos, eu nunca vi, sei lá Acho que nós brasileiros não gostamos de usar a camisa com dois bolsos Ou tem uma que eu ganhei de presente, mas nunca usei, tá fechada É presente, né, feio isso Mas tudo bem, é que eu não gosto, cara, camisa com dois, e essa camisa não é torta ainda Ó, foi até aqui, ó, cara, foram 18 camisetas Vamos continuar aqui, camisa de trabalho, vamos ver Aí, ó, camisa de trabalho com dois bolsos, olha Três Ah, essa aqui tem que dar uma bonitinha, eu não gosto de camisa muito escura, assim já não é meu estilo Toda pretona assim também, não Tem dois bolsos, cara, bolsos, cara, ou bolsos, bolsos ou bolsos? Vou pensar aí, daqui a pouco eu falo Aí, continua, especial de verão, já tem 12 camisas Essa abertona assim parece meio de gangster, né, negócio meio esquisito também Vou passar mais rápido aqui, porque tem muita coisa, cara, é muita camisa mesmo Vou trazer os outfits todos aqui pra vocês Aí Ah, especial de verão ainda Especial de... Ah, essa aqui tá interessante, hein Coisa de americano, eu gosto muito disso daqui, o pessoal do interior, eu acho Eu não sei, pelo menos eu sou da capital, eu não tenho nada assim Eu não... Eu não... Acho que nem usaria também É muito quadradão, muito riscadão, sei lá Não é meu estilo, não é meu estilo, cada um tem seu estilo Acho que aqui foi, até aqui também, vamos lá Vamos continuar aqui, cara, tem muita coisa, vamos ver se tem algum moletom novo Ó, temos mais aqui, ó, blusas de beisebol Vamos lá, começar aqui, mas só tem 5, 5 mil Ó, é interessante, prefiro essa do que essa Panic bonita também Los Santos, Los Santos, Mangão Rocha Amarela É, só até aqui, são 7 camisas Cara, é muita coisa que eles lançaram, né Aí, ó, camisa polo, vamos lá, camisa polo, tem um monte aqui, cara, camisa polo Vamos passar rapidinho, que tem muita coisa mesmo Enquanto isso, ó, até aqui Até aqui, foram 7 também Galera, vamos lá, mais uma aqui, camisas formais Interessante Não sei quantas são, essas aqui são todas do especial de Daniel Santos Caraca, essa não, essa não tem condições Não, não tem condições não Temos aqui que realmente eles esculacham, né, cara Acabou, 20 camisas novas, formais Bom, galera, as camisas acabaram Deixa eu fazer dois vídeos pra mostrar as camisas todas Vamos ver agora o que mais temos aqui Vamos continuar Tô mostrando todo o outfit Vamos lá, calça nova aqui, ó Calças cardio, vamos lá Tem umas interessanteszinhas Caro, né, outro pau Pronto Pronto Por quê? Foram quantas calças? Pera aí Caraca, 8 calças novas Olha, calça esportiva É isso, pessoal, eu gosto dessas calças Agora, meio apertadinha assim, né Como é que chama ela? Skinny, né, skinny Que chama? Aí Não, essa não dá Caraca, uma calça vermelhona Vai ficar bem esquisitão Gostei dessa aqui Vamos comprar essa aqui Vamos comprar, vamos comprar essa aqui Comprei Tô usando, não sei Continua aqui Cara, tem muita coisa O outfit tá gigante Caraca Eu gosto de vermelho O outfit tá gigante, cara Especial de verão vem como? Arrebentando aqui, realmente Aí, ó 21 calças Só do especial Especial de verão Então é isso, galera Esse vídeo nós vamos ficar por aqui também Tem muita roupa nova Muita coisa Vamos em outra loja aqui A gente vê se tem mais coisa nova, tá? Essa loja subúrbio Ela tem muita coisa Ela tem várias unidades Em vários lugares Cara, e tem muita coisa nova Desses outfits aqui Do especial de verão Bom, se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Estamos trazendo aqui as novidades Todas de GTA 5 Especial de verão Se inscreve no canal Deixa seu like Me siga no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho